Atenção Piton, é o lateral esquerdo, ele vem na cobrança, tem que tirar o cruzeiro, na marca dos 40 minutos, autorizado Piton, partiu na canhota, pé nela, levantamento, a sobra é deles, para o Rodrigues, olha o Vasco bateu para o gol, caixa, a sobra! Gol! Do Vasco da Gama Verrete! Na cobrança de escanteio que veio para o lado esquerdo, o Piton lançou, eu não vi quem fez o primeiro cabeceio, o Cássio salvou, e na sobra, Verrete, no fundo do barbante, até 1x0 para o Vasco, Patrick! Não, não pode né, o primeiro lance, o jogador do Vasco primeiro, chutou sozinho, o Cássio salvou, no rebote o Merrete sozinho! Impedido! Estava impedido? Vai dar impedimento! O Deleon viu o replay aqui, parece que o Verrete estava à frente, mas ainda que esteja à frente, a marcação do Cruzeiro não pode ter essa mole! Deixou chutar o primeiro e o Verrete sozinho na segunda, tomara que o VAR possa chamar aqui, possa confirmar o impedimento, e aí mantendo o Cruzeiro, pelo menos era 0 nesse primeiro tempo! E aí, Eudeleon, antes de sair o gol, eu falei com você no off, o que que eu falei? Vamos ver aqui ó, só pra gente ver aqui ó! Vamos ver aqui ó! Não, o Zé Ivaldo, pera aí, pera aí! Não, esse cara aqui vai participar do lance! Não! Tá não! O Zé Ivaldo deu condição! Não, tá impedido não! Tá não! Você no primeiro lance também não tava! Não, tá não, não, o Zé Ivaldo deu condição! Vai ser validado o gol porque o Zé Ivaldo deu condição, ele demorou um pouquinho a sair ali Cara, os jogadores do Vasco, um cabeceou livre e o outro finalizou livre! Dois jogadores do Vasco, um cabeceou livre e o outro finalizou livre! Apesar que... Os caras tiveram a liberdade, é, confirmou já, confirmou, confirmou! Gol do Vasco! Atenção! É escanteio pro Cruzeiro, bateu com o time Matheus Henrique! Atrás com o Baleal e toma o levantamento, o Zé Ivaldo de cabeça! Galá! Zero! Gol! Torque o zero! Zé Ivaldo, sensacional! Na começa do escanteio, Matheus Henrique rolou pro Baleal! Um cruzamento certeiro! Na medida! Pro cabeceiro mortal do Zé Ivaldo, é o Zezinho show! Bola no fundo do barbante! O Cruzeiro é um cabuloso empata! Olha o gigante! Olha o gigante! Olha o sinistro! Olha o cabuloso empatando o marcador, meu pai! Oh, meu pai! Eu sou o Cruzeiro, meu pai! Zé Ivaldo, Patrick Lopes! Zé Ivaldo não! Segundo o Pedro Lourenço, Zezinho show! Que não fazia uma boa partida, é verdade! Mas aí o Cruzeiro tem que achar esse gol! E foi através de um escanteio cobrado pra trás! Álvaro Barreal falou assim, ô Zé Ivaldo! Vão empatar esse jogo agora! O Zé Ivaldo de cabeça no ângulo do Leão Jardim empatou para o Cruzeiro! E o Cruzeiro agora empata! É a quarta assistência do Barreal no ano! É o quarto gol do Zé Ivaldo com a camisa do Cruzeiro na temporada! O Cruzeiro tem um ao Vasco! Segura a onda que nós vem pra cima! O Vasco também tem um, Diogo!